Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero mostrar para vocês um programa que vai agilizar o tempo para vocês para ajudar no compartilhamento dos seus posts nos grupos. Você às vezes posta bastante coisa nas suas páginas e você quer compartilhar nos grupos. Então, posts que você publicou na sua página ou no seu perfil, onde você publicou e você quer divulgar ele em todos os grupos, e você tem vários grupos aí, e você não quer ficar perdendo tempo, então eu vou estar mostrando para ti aqui um programa bem bacana. O que acontece? Você vai pegar um post, vai só publicar na sua página, vai lá, pega ele e coloca no programa e deixa que ele faça o resto. Tempo é dinheiro, pessoal. Então, deixa que ele divulga automático e você vai fazer suas outras coisas. Um programa bem bacana, bem legal, vale a pena. E custo-benefício é muito barato, vale a pena. Vou deixar no link, na descrição aqui do link, eu vou estar deixando um link para você clicar. E se você, claro, tiver interesse em gostar e quiser utilizar ele, só basta clicar no link lá e fazer a sua compra ali, tá? Te garanto, é bem baratinho mesmo. E olha só, se tu olhar o serviço que ele faz, é muito bom, vale a pena, tá bom? Então tá, vou mostrar um pouquinho sobre ele na tela, para vocês entenderem um pouco mais como ele é e o que ele faz. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, estou aqui num perfil de Facebook. Esse é um perfil que a gente divulga vagas de trabalho, tá? Um perfil que a gente utiliza aí. E eu vou mostrar aqui, então, esse programa aqui que é da House Software Face, na versão 3.90 que a gente utiliza, tá bom? Aqui, ó, a opção de postar no mural. Clicou ali, você vai ter a opção de publicar em grupos, tá? Você tem a opção de publicar nos grupos. Nessa opção de publicar em grupos, você pode publicar como discussão, venda e marketplace, ou terá. Você pode também publicar para os aniversariantes, criando uma arte para eles de feliz aniversário, tal, tal, tal. Nós da empresa, tal, desejamos feliz aniversário, blá, blá, blá. E você vai clicar aqui e vai encontrar todos os aniversariantes do dia e vai enviar automaticamente para os aniversariantes. Olha só que ferramenta bacana, tá? Postar em páginas, esses outros aqui, não é muito que é utilizado, tá? Vou mostrar mais focado no que realmente vai te trazer um retorno muito legal. Adicionar amigos automáticos, promover uma página, tá? Esse também é muito bom. Se você quer conseguir curtidas para a tua página, ele vai te ajudar, tá? Então, o que você vai fazer? Vai clicar em pesquisar página, tá? Aqui, vai pesquisar. Ele vai, você vai digitar a página sua, né? Vai encontrar a tua página, vai dar um ok aqui. Eu já tenho, no caso, né? Minha configurada aqui. E quando você clicar em ok aqui, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a mandar convite para todos os teus amigos, com o intuito que eles curtam a tua página. Então, ele faz isso automático, não precisa você ficar indo lá um por um e enviando o convite, tá bom? É outra coisa muito legal. Então, tu viu que já tem duas coisas muito bacanas. Enviar postagens em grupos automaticamente e enviar convites para curtir tua página automaticamente, tá bom? Então, aqui, ó. Aqui ele pode extrair dados também, né? Para você entrar nos grupos automáticos, criar uma lista de funil, promover eventos. Você que organiza eventos, só cria o evento e aí ele entra no teu evento e ele convida todas as pessoas do teu perfil automaticamente, olha só. É outro sistema que você também ganha com isso também. Não precisa, não tira teu tempo, tá bom? Curtir páginas, então, ele vai definir um critério, você vai escolher e ele vai curtir páginas automaticamente para você, tá? Isso é mais intuito de chamar a atenção, isso seria bom para você. Então, esse também, esse é muito importante, que é o quê? Enviar mensagens automáticas, pessoal. Ele vai enviar mensagens automáticas, você configura uma mensagem aqui automática e aí você coloca aqui para enviar para os teus amigos, enviar para amigos de outro perfil, amigos que participam numa página de Face ou amigos que curtem uma determinada página, tá? Até para os aniversariantes ele manda. Então, ele manda automaticamente lá no Mensager, tá? Automaticamente, muito legal. E esse é muito importante para você, claro, para divulgar a tua empresa e teu trabalho. Bom, pessoal, eu vou mostrar agora, mostrar ele funcionando, tá? Ele está fazendo as postagens dele agora, ele terminou de fazer uma postagem, ele leva dois minutos para fazer uma postagem e agora ele vai fazer uma nova postagem. Então, ele está entrando num grupo, está pesquisando um grupo que ele vai fazer uma publicação, né? É a publicação que, como eu mostrei para vocês, você vai lá em publicar, grupos, eu deixei um grupo de vendas mesmo. Então, ele está preparando o post de venda, olha só. Então, ele mesmo vai colocar ali, pode ver aqui. Legal, está mostrando para vocês, para vocês verem que realmente ele funciona, tá? Então, ele está preenchendo o texto. Olha aí, ele já colocou o texto. Está colocando, no caso, né? Tudo automático. Então, ele vai buscar uma foto também. Você vai criar uma pasta com as artes ou fotos que você deseja divulgar. Então, ele já está indo buscar a foto. Ele faz, estou sozinho, isso. Está ali enviando a foto. Então, ele já está adicionando a foto. E aí, ele vai publicar. Olha aí, postando no mural. Postando no mural. E aí, depois que ele postou, ele mesmo vai lá e curte também esse post para chamar a atenção do público. Então, olha só. Vamos ver aqui, ele postou aqui. Está aqui o post. Publicado agora mesmo. Beleza? Olha só, publicou. Então, ele vai fazer isso para cada grupo. Agora, ele vai contar, fazer uma contagem de dois minutos e pouco aí. Depois, ele vai continuar fazendo outros posts. E vai continuar fazendo, vai continuar postando aí. Você pode deixar ali o dia inteiro postando em quantos grupos você quiser. Totalmente automático. Beleza, pessoal? Então, pessoal. Gostou desse programa aí? O que você achou? Comenta aí na descrição o que você achou desse programa. Se você tiver interesse, como eu falei, vou estar deixando no link. Aqui no link do vídeo. Para você estar pegando esse programa, tendo para você aí, para você estar utilizando. Se tem um período de teste, você pode estar fazendo um testezinho. Clica ali no link. Baixe o programa. Faça um testezinho. E se você gostar, claro, por que não comprar, tá? Até porque é um programa muito bom. Você viu ali que vai publicar em grupos. Vai mandar feliz aniversário dos teus clientes. Vai promover tua página, né? Promover tua página. Conseguir mais curtidas nelas. Então, assim, pelo valor, vale muito a pena mesmo. Beleza? Então tá. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, porque sempre vai ter vídeos muito bons aí para você compartilhar e assistir com a gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.